Música Tão voltando A gente tá voltando Tem uma parede Fica na frente da câmera, Celso Não A velocidade mata Lá a gente bate junto Vamos lá. Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai botar trava? Depois Pô, cara A gente vai conversar mesmo? Valeu a força, cara Agora, não A gente vai conversar Não, é todo trabalho A gente vai conversar Vem voltar pra quem Vem voltar pra quem É, mas Eu acho que daí A água Mas é que a água Entra pela calha Vai lá Puxa pela bomba A água A praia A água Muito pequena A água 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 Obrigado.